Servidores da Secretaria de Segurança Pública, especialmente policiais civis e militares, agora podem obter assistência jurídica gratuita na sede do Comando-Geral da Polícia Militar, no Quartel dos Aflitos, ou no prédio da Polícia Civil, na Praça da Piedade, em Salvador. O governador Rui Costa deu por inauguradas as novas sedes do Serviço de Assistência Jurídica para os servidores da área em solenidade no Centro de Operações e Inteligência da SSP, no Centro Administrativo da Bahia. A proteção jurídica é um anseio antigo e ela chega com o objetivo justamente de dar essa sustentação, dizer bem claro que o Estado está com a nossa tropa também. O serviço será prestado em parceria com a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria prega e defende que todas as pessoas têm direito a um processo justo, têm direito à presunção de inocência, têm direito à melhor defesa que for possível ofertar. Isso vale para o cidadão comum e vale para o cidadão que trabalha como agente de segurança também. Então, o que a Defensoria oferece aqui nada mais é do que o serviço que ela oferece para qualquer cidadão. Só que, claro, quando você trata de alguém que trabalha na polícia, como policial militar, como policial civil, que é um agente de segurança, você tem que ter uma recepção diferente, uma recepção importante, até para ele se sentir mais acolhido e para as outras pessoas também se sentirem mais acolhidas. Na ocasião, Rui também anunciou um novo programa de habitação do servidor, que dará prioridade aos profissionais da área da segurança pública. Com isso, a gente dá mais tranquilidade, segurança para os policiais, ao tempo também que nós estamos buscando dar capilaridade, chamando eventualmente profissionais da reserva, no caso da polícia, aposentados, delegados, que atuem na área do direito criminal para que eles se juntem também à Defensoria e possam nas regiões dar essa capilaridade. Então, nós estamos montando esse sistema de defesa aqui para os policiais civis e militares. Ao mesmo tempo que anunciei que hoje, até o final da tarde, nós enviaremos para a Assembleia o novo programa de habitação do servidor, que eu já vinha remodelando há mais de seis meses e que terá como prioridade, todos terão acesso, mas terá como prioridade aqueles servidores mais vulneráveis à condição de moradia, que são os policiais civis e militares.